O humorista Charles Gutenberg, conhecido como Rapadura, famoso por participar do programa A Praça é Nossa do SBT, morreu na tarde desta terça-feira, dia 26. De acordo com as informações, ele estava internado na UTI de terapia intensiva, em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo. O humorista passou por uma operação, mas devido a complicações do processo, precisou permanecer internado e veio a falecer nesta tarde. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que pediram para refazer o exame por terem sido prejudicados de alguma forma, no dia da aplicação, já podem consultar o resultado do pedido. Para isso, basta acessar a página do participante do Enem na internet. Os estudantes cujos pedidos foram aprovados poderão refazer o Enem nos dias 10 e 11 de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, os locais de prova ainda serão divulgados. Agentes do Serviço de Investigação e Captura SEVIC, do 3º Departamento de Polícia, estão em busca de localizar e prender um criminoso que invadiu um condomínio de luxo na estrada de Santo Antônio, bairro Triângulo, região central de Porto Velho, na noite do último dia 4 de novembro e cometeu arrastão na casa de um empresário de nacionalidade colombiana. Imagens gravadas por câmaras de monitoramento mostram o criminoso caminhando tranquilamente pelo condomínio. Armado, ele invadiu a residência, rendeu o empresário mais dois homens e a mulher. As vítimas foram amarradas e o bandido fugiu levando aproximadamente 6 mil reais, joias, celulares e um carro modelo HB20 do empresário. Em Porto Velho, na noite de segunda-feira, dia 25, o jovem identificado como Miqueias, de 26 anos, foi alvejado a tiros no bairro Planalto, zona leste da capital. De acordo com as informações da Polícia Militar, o jovem é foragido da Justiça do Amazonas e o crime de tentativa de homicídio. Conforme relatado por testemunhas aos policiais, foi praticado por quatro homens que chegaram em duas modos. Dois deles invadiram a residência onde a vítima estava e atiraram contra o jovem. Em seguida, os criminosos fugiram.